Olá, pessoal! Eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para todos que apreciam uma boa carne, as tendências para a pecuária nacional do futuro. Muitos não sabem, mas a pecuária brasileira avançou muito nas últimas décadas. Pode esquecer aquela velha criação extensiva e sem cuidado com os animais. Isso já ficou no passado. Nos dias de hoje, o criador que não se atualizar, adotando tecnologias na produção e focando na sanidade e no bem-estar dos animais, está fadado a deixar a atividade. O que isso significa? Isso significa que as carnes vão ser cada vez mais sustentáveis e de melhor qualidade. E para falar sobre essa revolução, hoje em curso nos pastos brasileiros, nós vamos conversar com Guilherme Cunha Malafaia, que é mestre em economia rural e doutor em agronegócio e atua como pesquisador da Embrapa Garo de Corte. O doutor Guilherme também é um dos autores de um estudo lançado no ano passado sobre as 10 mega tendências da pecuária brasileira até 2040. E é sobre elas que nós vamos conversar hoje. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Obrigado, Nicolas. Obrigado aos nossos seguidores do teu programa. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo de desmistificar o agro perante a sociedade. Eu acho que é um trabalho extremamente relevante, estratégico, de a gente poder mostrar qual é, de fato, a cara do nosso agronegócio e, principalmente, da nossa pecuária de corte, que é tão bombardeada por todos os lados aí, de ser a vilã do aquecimento global, responsável por desmatamento, etc. E não é nada disso. Então, obrigado pelo convite de poder estar batendo papo aqui, poder estar esclarecendo, mostrando, de fato, qual é a nossa realidade hoje da pecuária e o que que vislumbramos aí para os próximos 20 anos. É isso aí. Tem muita coisa boa aí para ser falada e que nem sempre tem espaço, né? Então, o nosso objetivo aqui é sempre mostrar mesmo essas questões baseadas na ciência, no fato real e não em achismo. E é por isso que a gente sempre ouve aqui os pesquisadores, os acadêmicos, que quem, no fim do dia, é quem está ali na ponta de lança, né? Cuidando de toda essa inovação. E, doutor, então vamos direto aqui para o nosso assunto principal, né? As mega tendências da pecuária. As pessoas ainda têm uma ideia, né? Daquela pecuária antiga, extensiva, que o cara tinha uma área gigante, largava o gado lá. Isso já quase não existe mais no Brasil por causa da valorização das terras, né? O cara que faz isso hoje está perdendo dinheiro. Agora, como é que o senhor enxerga isso para o futuro? O que o produtor, que não está fazendo ainda hoje, o que ele vai precisar fazer para se manter nesse mercado aí cada vez mais competitivo? Certo. Eu acho que, primeiro de tudo, seria muito interessante a gente fazer uma análise da onde viemos, aonde estamos e para onde vamos, né? O Brasil, até os 40 anos atrás, basicamente, o Brasil, ele padecia de uma insegurança alimentar, né? Praticamente, nós importávamos quase todos os produtos, né? Que compunha a nossa cesta básica. A cesta básica de alimentação, ela tinha um peso muito grande no orçamento das famílias, né? O Brasil, praticamente, era um produtor aí de café e de cana e era isso, né? E a sociedade, ela demandou uma nova postura, né? O Brasil, com uma vastidão enorme, de dimensão enorme, de terras, era inconcebível a gente depender de importações de alimentos. E aí, o setor produtivo, ele foi estimulado, então, a aumentar a produção. E essa é o que a gente chama aí, no caso específico da pecuária de corte, na primeira onda de desenvolvimento da pecuária de corte, onde o foco, ele foi no aumento da produção na busca da autossuficiência, né? E isso nós conseguimos com muito êxito e essa missão aí, ela foi entendida pelo setor produtivo e nós conseguimos dar resposta para essa demanda, né? Entretanto, somente aumentar a produção através da extensão de terra, você abrir novas áreas para aumentar a produção, logo se viu que seria um modelo insustentável, por vários aspectos. Em última instância, porque a gente tem um limite geográfico, né? Então, a busca, então, foi por estímulos de entender que precisaríamos focar numa nova forma de produzir, focando em produtividade. O setor produtivo entendeu isso, através de tecnologias de nutrição, tecnologias de genética, tecnologias de saúde animal, se proporcionou, então, aumentos substanciais de produtividade. Conseguimos produzir mais em menos áreas, sem precisar estar avançando aí em novas áreas para a pecuária de corte. Logicamente, esses fatores que nos trouxeram até aqui, então, aí a gente já está falando de uma segunda onda, a primeira onda durou 20 anos, a segunda onda mais outros 20 anos, com foco na produtividade. Isso muito foi baseado, como você falou, na disponibilidade de terras que existiam, terras a preço baixo. Nós tínhamos uma oferta abundante de mão de obra. Nós tínhamos aí condições climáticas no Brasil apropriadas para desenvolver atividade agropecuária. E nós tínhamos tecnologias que eram adaptadas às condições tropicais. Bom, esses elementos foram se deteriorando ao longo dos anos. Hoje, você não encontra mais terra barata. Hoje, mão de obra é escassa e se tornou cara, um custo elevado para o pecuarista. As pressões socioambientais, as restrições, elas se tornaram muito fortes, demandando, então, uma nova forma de a gente poder enxergar a pecuária de corte, a produção de carne bovina, produção de proteína, para os próximos 20 anos, para o futuro. E aí, entramos, então, em uma terceira onda de desenvolvimento da pecuária de corte. Uma pecuária de corte mais intensiva, uma pecuária de corte de ciclo curto, uma pecuária de corte de fluxo contínuo, com padronizações de carcaças, para poder atender mercados de alto valor agregado, mercados exigentes, e, logicamente, trazendo consigo todos os aspectos intrínsecos da qualidade, como sabor, maciez, marmoreio da carne, como aspectos extrínsecos de qualidade, como preservação ambiental, como bem-estar animal, como saúde animal, enfim, esse combo de atributos, que hoje são extremamente demandados, principalmente pelo mercado internacional. E vão ser condições extremamente necessárias para que a gente possa fazer negócio nos próximos anos. não somente abrir novos mercados, mas também manter mercados atuais que já possuímos. Então, assim, de uma forma bem resumida, esses foram aí os primeiros 40 anos da pecuária marcados por duas ondas de desenvolvimento e uma terceira onda que vem para os próximos 20 anos com essas características. Doutor, antes de a gente entrar nos próximos 20 anos, só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que aconteceu no campo nesse período. Qual era a produtividade média nos anos 80, 90? E quanto é essa produtividade hoje? Quanto a gente já conseguiu avançar em termos de produtividade? Nossa, praticamente a região onde se produzia pecuária, no início, ela estava mais centrada na região sul do Brasil. E a gente conseguiu, através do domínio, principalmente do domínio do solo nos cerrados, conseguir viabilizar a agricultura e também a pecuária. A produtividade é uma métrica difícil da gente estimar precisamente porque varia muito da realidade de cada sistema de produção. Eu posso ter sistemas altamente produtivos e sistemas não tão produtivos assim. Mas, basicamente, hoje nós temos aí uma média de taxa de lotação de torno de 1,2 cabeças animal por hectare. Você vai me perguntar se isso é bom, se isso é ruim. Isso é muito baixo. O Brasil ainda tem a capacidade de aumentar a sua produtividade enorme. Com simples ajustes no sistema de produção, você fazer um manejo de pasto, você não deixar pasto degradar, você ter um calendário de vacinação, um calendário de saúde animal, você escolher animais de raças melhoradas. Poxa, isso já dá uma baita diferença dentro dos sistemas de produção pecuária que vão facilmente conseguir dobrar essa nossa taxa de lotação por área. Mas, basicamente, em termos de rendimento animal, nós aumentamos quase em torno de 80% o peso de carcaça. Qual é a taxa de lotação nos Estados Unidos, por exemplo? É que é diferente. Nos Estados Unidos, eles trabalham muito com confinamento. Então, eles têm ali uma parte de cria, mas, praticamente, recria, engorda nos Estados Unidos, é feita toda em confinamento. Eu acho muito complicado a gente fazer, às vezes, as comparações, e dizer que na Argentina é como, mas na Argentina, no Uruguai, na Austrália, nos Estados Unidos, são sistemas completamente diferentes. Então, assim, eu não gosto muito de fazer a comparação porque muitas vezes não se aplica essa comparação perfeitamente à realidade. mas o que eu posso afirmar é que temos espaço enorme ainda para poder aumentar a produtividade sem avançar em novas áreas de pecuária. Isso é uma grande tendência para os próximos 20 anos, a intensificação, você produzir mais carne em menos área, através do uso de tecnologias que tenham efeito pouco à terra. Então, assim, principalmente os sistemas integrados de lavoura, pecuária, lavoura, pecuária, floresta, isso é uma tendência muito grande, e isso você consegue aumentar substancialmente a produtividade da pecuária de corte. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos fazendas de ponta, que botam aí sete, oito, dez animais, dez cabeças por hectare, enfim, tudo a característica de cada sistema de produção e como você trabalha. E o Brasil é enorme, praticamente, nós temos pecuária de corte igual a todos os municípios do Brasil, cada um, cada região com a sua característica cultural, de logística, de estrutural, enfim. E, doutor, dizem que o Brasil avançou, dizem não, é um fato, que o Brasil avançou demais na agricultura, e hoje a gente está ali brigando com os principais países em termos de produtividade. Mas a pecuária ainda não deu esse salto. Você acha que o momento é agora? Porque a gente ainda tem muita pastagem degradada, existe uma competição entre a agricultura e a pecuária hoje, principalmente ali no Cerrado. Então, o pecuarista que não der esse salto agora, ele fatalmente vai acabar excluído da cadeia. Esse é o cenário, né? Esse é o cenário. Cada vez mais você vai demandar bons gestores para a atividade pecuária. Cada vez mais a incorporação de novas tecnologias com um perfil completamente diferente do que a gente tem hoje vai obrigar você a ter um profissional, um gestor altamente qualificado. Vamos pensar em a transformação digital e o que ela vai impactar no agronegócio daqui a 20 anos. Isso vai ser brutal. Então, o pecuarista tem que estar preparado para poder saber lidar com essas novas tecnologias. Não somente o pecuarista, mas o funcionário também, os colaboradores. Todo mundo vai ter que abrir a cabeça para essa nova realidade, para essa transformação digital que vai impactar fortemente o setor do agronegócio brasileiro. Então, novas tecnologias, novas formas de fazer negócio, elas vão demandar você ter escalas de produção e você ter segurança em termos de sanidade, biosseguridade dos sistemas de produção. principalmente todas essas crises que a gente está passando aí, de pandemia, de contaminações, isso cada vez vai ser, a preocupação vai ser maior, mais forte em cima dos sistemas de produção. E temos que dar essas respostas. Então, assim, existe um movimento, nós vislumbramos o nosso estudo para os próximos 20 anos, um movimento muito forte de concentração da atividade pecuária, a pecuária ficando aí na mão de grandes players, de mega fazendas, que vão ter a capacidade de poder adotar esses pacotes tecnológicos aí, que vão estar incluindo transformação digital, certificações de bem-estar animal, certificações em termos de preservação ambiental, enfim, a qualidade, a intensificação, o ciclo curto, a preocupação com a rastrabilidade, com a biosseguridade desses processos. Então, esse conjunto não vai ser para qualquer um. No nosso trabalho, a gente vislumbra que para os próximos 20 anos, em torno de 50% dos pecuaristas sejam excluídos da atividade pecuária por também não conseguirem acompanhar essa transformação muito rápida e muito forte que vai se dar aí nos próximos 20 anos. Doutor, o senhor levantou a bola aqui para a minha próxima pergunta. O senhor falou que quase todos os municípios brasileiros têm pecuária de corte, mas, ao mesmo tempo, existe esse movimento de tecnificação, enfim, você tem que dar esse salto. como é que ficam os pequenos criadores nessa? Eles têm condições de acompanhar, mesmo que em menor escala, ou esse pessoal está fadado mesmo a deixar a atividade? Como é que se resolve? Até porque isso pode criar um problema social muito grande. Sem dúvida nenhuma. E essa é uma grande preocupação que nós temos. Justamente, hoje se fala muito na questão da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade, mas também a gente tem que olhar para a sustentabilidade em todas as suas dimensões, na dimensão social, na dimensão econômica. É um conjunto que tem que funcionar em harmonia, o ambiental, o econômico e o social. Então, cada vez mais vamos ser demandados ao Sistema Nacional de Pesquisa Agrotecuária de desenvolver soluções que contemplem esses três elementos aí, que também possa vir a colocar no jogo esses pequenos produtores através de soluções tecnológicas, de baixo custo de implantação, mas que possa também estar contribuindo para uma neutralização das emissões e que possa trazer um retorno para esse pecuarista. Isso na nossa parte, enquanto Sistema Nacional de Pesquisa Agrotecuária, Embrapa, enfim. No lado privado dos produtores, logicamente, para hoje, cada vez será mais necessário a organização em termos de associativismo, de cooperativismo, de você poder trabalhar tanto a aquisição de insumos, de conhecimentos, tecnologias, você ter escala para vender de uma forma conjunta, de uma forma colaborativa. Isso precisa ficar muito claro que se o produtor continuar trabalhando de forma isolada, não tendo esses padrões exigidos aí de escala, de biosseguridade, de pacotes tecnológicos, ele vai ser excluído. Então, ele tem duas alternativas aí. Ou ele busca trabalhar, e eu acho que esse é um papel muito forte que nós temos que pregar, que é a atitude colaborativa, os produtores organizados, estruturados em rede, isso facilita muito a transferência da tecnologia, a adoção da tecnologia. Muitas vezes, uma determinada tecnologia não vai se adequar especificamente para um tamanho, determinado tamanho de escala que um produtor específico tem. mas ele, juntamente com outros do mesmo porte dele, podem fazer uso daquela tecnologia. Então, temos um caminho desafiador pela frente de como evitar que esses produtores saiam do mercado e buscar alternativas. E aí, poxa, a gente tem vários. Eu fiz meu mestrado em Sosa, na década de 90, lá em Minas Gerais, e na década de 90 falavam que os pequenos produtores de leite de Minas iam sumir com a entrada das grandes agroindústrias. Foi a época que o Brasil se abriu e vieram as grandes agroindústrias. Então, poxa, os pequenos produtores vão sumir, vão quebrar, só vai ficar quem tem escala. Eles não sumiram, lógico. Alguns saíram da atividade, mas olha os produtores de leite hoje de Minas Gerais dando show de bola na produção de queijos com denominação de origem, de alta valor agregado, exportando para vários países. E por que a gente não pode fazer isso com a carne também? A gente tem uma diversidade muito grande de biomas no Brasil que ainda não exploramos, assim como se faz com café, como se faz com vinhos, se busca a denominação de origem, indicação de procedência. A gente pode fazer isso com a carne bovina também, por que não? E, a partir daí, agregar valor em cima disso. E isso aí vira uma grande oportunidade, principalmente para os pequenos produtores poder explorar esses nichos de mercado. E, doutor, aqui nesse nosso bate-papo inicial aqui, a gente já passou por algumas das tendências, o apagão da mão de obra, o digital transformando a cadeia, a questão da denominação de origem e a pecuária consolidada. Aqui a gente já matou quatro das tendências. agora, chama a atenção também que a sustentabilidade também ela permeia aqui outras várias tendências, né? Por exemplo, ligado à intensificação, né? Que também já falamos, mas também a preocupação com o meio ambiente e o cuidado com os animais. Essa é uma demanda da sociedade, né? Que não tem como escapar. Hoje, como o senhor mesmo diz na introdução aqui, a pecuária é alvo dos grupos, pessoas que, enfim, que nem entendem muito bem a realidade, pegam casos isolados e tentam fazer com que a população entenda que essa é a realidade e não é, né? Queria falar um pouquinho dessa questão da sustentabilidade, qual que é a importância, se hoje a pecuária brasileira já pode ser, sim, considerada uma pecuária sustentável e quais são esses caminhos aí que a gente precisa, de fato, avançar? Sim, sem dúvida. A gente tem, logicamente, um grande caminho ainda para aprimorar todos os nossos sistemas de produção. Eu acho que a gente vai conseguir nos tornarmos extremamente eficientes na medida que a gente conseguir ter aí um padrão predominante nos sistemas de produção que sejam intensivos, que sejam de ciclo curto. Por que isso? Porque o processo de intensificação da pecuária é no momento que eu reduzo o ciclo do animal, trazendo ele de três anos para dois anos e meio, para dois anos ou até superprecoces, estou reduzindo as emissões de gases de efeito estufa dentro do sistema de produção. Então, isso é uma conta básica. Quanto mais tempo o animal fica dentro do sistema de produção, mais metano ele vai estar emitindo dentro desse processo. E, hoje em dia, as tecnologias que temos hoje para poder intensificar a pecuária, elas são disponíveis e falta adoção em massa mesmo por conta dos pecuaristas. Nós sairmos de uma pecuária extensiva e mergulharmos de uma pecuária intensiva. A pecuária intensiva tem que ser o... Ela não pode ser a exceção, ela tem que ser a regra para os nossos sistemas. Estamos evoluindo, estamos caminhando bastante em cima disso. Paralelo a isso também, hoje já temos tecnologias que permitem baixas emissões de gases de efeito estufa. O programa que a Embrapa desenvolveu o protocolo carne-carbono-neutro, que consorcia animais e florestas dentro de uma mesma área. Também são sistemas bem interessantes. Então, hoje já está desenvolvendo toda uma plataforma de tecnologias de baixo carbono. Então, a Embrapa está muito antenada nisso aí. Então, não é por falta de tecnologias que nós não vamos avançar em termos de sustentabilidade nos sistemas de produção. As boas práticas agropecuárias que também permitem você trabalhar a sustentabilidade dos sistemas. Mas não fica somente restrito a isso. Também temos que olhar os outros erros da cadeia. A sustentabilidade tem que ir de ponta a ponta do setor. Logicamente, quando se fala em sustentabilidade, principalmente no quesito ambiental, o maior problema são as emissões. Basicamente, a gente fala hoje 80% de emissões e consumo hídrico. Ainda se fala muito pouco, mas a pegada hídrica ainda isso também tende a crescer nos próximos anos, em termos de preocupação ambiental. Mas, basicamente, é fixado nisso. Mas a gente olha para os outros erros, para o setor de insumos, para o setor da indústria. Também a gente já percebe uma busca também por soluções, no caso do setor de insumos, soluções biológicas de baixos resíduos dentro do processo, no sistema de produção. Então, os biológicos como fonte de insumo, somente em termos de saúde animal, tende a crescer muito nos próximos anos. A biotecnologia também te proporcionando ganhos substanciais de eficiência. Acredito que biotecnologia e o digital vão ser as duas grandes molas propulsoras do desenvolvimento da pecuária de corte, da modernização da pecuária de corte para os próximos 20 anos. E, consequentemente, tudo isso, a sustentabilidade vai ser um reflexo de todos esses movimentos do setor. E a indústria também muito preocupada em poder atender a essas demandas do consumidor. Ela vai começar a ser mais exigente na seleção dos seus fornecedores, buscar implementar rastreadibilidade de ponta a ponta dentro da cadeia, através de uso de embalagens inteligentes, de você também poder maximizar a eficiência e minimizar os impactos ambientais através das embalagens também, dar maior tempo de vida útil, de prateleira, menor utilização do plástico dentro do processo. Enfim, as transformações tendem a se dar em todos os elos da cadeia de produção. Logicamente, o nosso foco é no setor produtivo, é no setor produtivo, mas também a construção da qualidade se dá em todas as etapas do processo. Então, tem que ser um movimento conjunto de todos os agentes em prol da sustentabilidade. Doutor, achei muito interessante essa questão da carne e carbono zero, porque hoje a pecuária é muito atacada por essa questão das emissões. dizem que boa parte das emissões do Brasil é proveniente dos animais, do rebanho, enfim. Então, quer dizer que é possível você produzir um bife zerando as emissões. Como que isso é possível? E isso não seria um diferencial competitivo da nossa carne? Sim, sem dúvida. O processo basicamente, eu não vou estar entrando no aspecto técnico até porque nem a minha área, mas basicamente as emissões de metano pelo arroto do animal são sequestrados pelas árvores, desde que essas árvores não virem carvão depois, elas têm um destino diferente e que não gere também, que ela justifique o seu sequestro de carbono. Então, esses dois sistemas dialogando dentro de uma mesma área, você, então, consegue a neutralização das emissões dos animais. É o sistema pecuária-floresta. O sistema pecuária-floresta. já existe iniciativas com a indústria, já existe uma certificação para isso, já está no mercado essa carne, tem uma parceria de uma grande rede de varejo com uma grande indústria figurífica e com uma grande fazenda. Logicamente, a escala ainda é pequena, a gente está começando dentro desse processo, mas o mais importante de tudo é que começou. E a ideia é possível, não é? mostra que é possível, que é viável e a ideia é que isso comece a ganhar escala, que outros produtores busquem, se interessem pela iniciativa, busquem a certificação dos seus processos. Acredito que os Green Bonds que virão por aí também vão facilitar muito o financiamento de iniciativas, de tecnologias de baixa emissão. Então, acho que acreditamos muito ainda que vamos ter um mecanismo de pagamento por serviços ambientais, estimulem o pecuarista também a entrar nesse jogo, vendo, não tendo somente a carne, o animal como fonte de receita, mas também os pagamentos pelos serviços ambientais. tem todo um movimento que permite que a gente possa explorar e ganhar escala dentro desses temas de baixas emissões. A outra pergunta que tu fizeste foi se isso nos torna competitivo. é um diferencial competitivo para o pecuarista. Vamos pegar o exemplo daquele pequeno produtor que corre risco de ficar fora do mercado. Já que ele é pequeno, talvez, na minha cabeça de lei, que seria mais fácil ele implementar uma planta-árvore e aí tentar equilibrar o balanço de emissão dele. Então, pode ter uma alternativa. Claro. A toalhinha de raciocínio é correta. Entretanto, também não são práticas muito baratas de serem implementadas. A gente chama de sistemas complexos de gerenciamento. E aí a gente se defronta com uma realidade muito séria que nós temos dentro da pecuária de corte, onde o sistema de gestão, controle de custos praticamente não existe na grande maioria dos pecuaristas que não sabem quanto custa a sua rouba. Então, quanto custa para produzir a sua rouba. Então, você incorporar dentro de um sistema desses novas atividades, novos processos que vão demandar um gerenciamento mais complexo, isso também não é para qualquer um. A gente também tem que ter o pé no chão para poder ver até onde eu posso ir em termos de investimento, em termos de condições, capacidade de gerenciar esse ciclo. Até porque são ciclos longos, até você poder fazer com que essa árvore te dê o retorno. você tem que ter o capital para poder estar dando manutenção, para implementar, enfim. Tem que ser olhado com parcimônia. É como eu sempre digo, cada caso é um caso. A gente também não pode ir pelo modismo. A gente tem que ver se naquele determinado pacote tecnológico vai ser adequado às minhas condições, tanto financeiras quanto condições de gestão, de entendimento de como faz gerenciar esses processos que não são fáceis, tão simples assim. Então, qual é a dica? Avalie, mensure, estime, calcule o risco do negócio e vejo se cabe ou não cabe na sua condição. E, doutor, e essa história que a pecuária está acabando com a Amazônia? Isso, amplamente difundido na mídia, enfim, isso faz algum sentido? De onde que tiraram essa história? E qual é a relação hoje de pecuária com a Amazônia? Não, é... O que eu posso falar para ti, eu não sou nenhum especialista nessa área, tá? Mas, logicamente, assim, que a questão de desmatamento, de avanço em áreas que não são permitidas, não, isso não é a realidade, isso não reflete a realidade do que é o sistema de produção pecuária no Brasil. Logicamente, como em qualquer setor, sempre há as pessoas que tentam burlar a legalidade e tentam... Os maus empresários existem em qualquer setor, em qualquer segmento você vai encontrar bons e maus. Agora, a gente tem que saber diferenciar aquilo que é uma exceção, aquilo que é uma coisa pontual e que deve ser amplamente punida, daquilo que é o geral, aquilo que é o que predomina. Nós temos um código florestal que regula todas as nossas ações, enfim, nós não temos, como eu já falei anteriormente, o Brasil não tem a necessidade de poder avançar em novas áreas com a pecuária de corte. Muito pelo contrário, a gente já tem com tecnologia a gente a gente a gente a gente a gente e ainda liberar terras para a agricultura, para a silvicultura, dentro de um ciclo virtuoso de desenvolvimento social, regional, ambiental. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo com aquilo que lê, com aquilo que sai nos noticiários, aquilo que vem de fora, a gente não sabe que interesses existem por trás daquilo. Nós somos cientistas, nós trabalhamos com fatos. Então, os fatos que eu tenho para mostrar são esses, que nós temos tecnologias altamente capazes de poder dobrar, triplicar, quadriplicar a nossa produtividade e muito pelo contrário, sempre precisar avançar e liberando e sim alhos para a agricultura, para a pecuária. Então, fica a dica, né? Eu acho que quando escutar uma notícia, quando ler uma matéria de uma revista, de um jornal, de um discuário, a gente sempre tem que buscar ir atrás, aprofundar e não sair replicando aquela notícia que o Brasil, toda a soja que vem do Brasil está marcada com desmatamento. Opa, não é assim. Você está fazendo um desserviço para o agronegócio brasileiro. Nós somos extremamente... Agora, também tem essa questão da pressão de alguns grupos, ela realmente é muito forte e, às vezes, ela se sobrepõe até ao Código Florestal Brasileiro, que é o instrumento hoje que deve ser seguido. Um exemplo disso, o tal do desmatamento zero. Está previsto no Código Florestal que existe um limite legal para você desmatar. E aí, não é só uma pressão de alguns grupos, algumas redes varejistas, restaurantes, vem falando, não, aqui eu só quero carne, desmatamento zero. Como é que o senhor enxerga isso? É um desejo de alguns grupos que se sobrepõe à legislação. Como é que o produtor fica no meio desse impasse? Veja bem, como você falou, dentro do Código você tem a possibilidade, principalmente para limpeza de áreas, é permitido você fazer isso. O que não pode é você poder avançar em áreas que são ilegais. Eu entrar numa área de preservação ambiental, uma APP, por exemplo, numa reserva legal, eu respeitando esses meus limites, tranquilamente, é aceitável. Eu acho que muitas dessas cadeias de suprimentos também levam isso muito em consideração. E, hoje em dia, através do CAR, você tem imagem de satélite que te diz na mesma hora onde você está, se você está desmatando de uma forma legal ou, não digo nem desmatando, eu digo assim, você está fazendo uma limpeza de pasto dentro de uma área legal, a gente mora principalmente aqui numa região do Cerrado, que é o maior produtor de pecuária do Brasil, o Cerrado, se você não dá manutenção, se você não faz a limpeza, aquilo acaba se tornando uma savana, praticamente, então você tem que estar fazendo esse manejo, essa limpeza. Isso é diferente de você entrar em áreas que são protegidas por lei, você tem que cumprir aquele requisito de reserva, de preservação que a lei permite. Eu acho que as empresas, essas cadeias de distribuição, as grandes redes de varejo, indústrias figuríficas, cada vez mais elas vão exigir isso de você. E aí, por isso que é interessante e a gente precisa desenvolver cada vez mais a transparência dentro desse processo. Eu sempre digo, o Brasil não tem porquê ter medo de ser transparente, de mostrar como se faz. Acho que isso, pelo contrário, só vem acrescentar para nós, e não depor contra nós. nós mostramos que a nossa pecuária é essa, aqui são nossos indicadores, a gente precisa desenvolver esses indicadores de sustentabilidade com métricas que sejam aceitáveis pela comunidade internacional, mostrando de fato como que se faz, cada sistema de produção deu seus indicadores de sustentabilidade, isso é uma coisa que a gente ainda está dentro do tembrato aqui, avançando na criação disso, para poder isso ser utilizado do EAPOC e o CHUI, mostrando de fato que os sistemas atendem às demandas, às exigências do mercado. E, doutor, a gente falou muito aqui da produção, e também tem um ponto entre as tendências que está ligado aos frigoríficos, de se atentar mais à qualidade da sua matéria-prima, aos seus produtores. Hoje a gente sabe que com essa demanda elevada por proteína, fica difícil você excluir os seus produtores, você tem que manter o seu frigorífico rodando, você precisa de matéria-prima, ao mesmo tempo tem a tal da pressão de fora, carne de desmatamento, eles estão fechando o cerco, eles têm feito uma rastreabilidade muito bem feita, tem esse monitoramento dos rebanhos por satélite, agora, sempre tem aquela triangulação de animal, enfim, como é que o frigorífico pode resolver definitivamente esse problema? Eu entendo que é uma coisa muito difícil, mas está entre as tendências, o que eles precisam fazer para melhorar isso e resolver de vez? Bom, existem vários aspectos que a gente pode abordar essa questão, desde aspectos sensíveis até aspectos conhecidos. Essa questão da falta de animal, logicamente, a conta do frigorífico tem que fechar e você veja bem assim, são mercados completamente diferentes para uma indústria que trabalha com o sistema de inspeção estadual, sistema de inspeção municipal, que ela tem dos mercados locais, o tipo de animal que esse frigorífico trabalha, na grande maioria das vezes, é diferente daquele frigorífico que trabalha com foco na exportação. hoje, por exemplo, nosso maior comprador aí, China, Hong Kong, 60% da nossa carne são animais de 30 meses de idade, então, é um outro padrão de animal. O que fica, basicamente, aqui no nosso mercado interno? São as vacas de descate, são esses animais mais erados, então, logicamente, claro, a gente tem os nichos que trabalham, essa carne mais primo, mais gourmet, logicamente, tem, mas, em via de regra, é o grande volume, 75%, 80% da nossa produção no mercado interno, e olha o poder aquisitivo que nós temos no mercado interno, e pegar esse, principalmente, nesse período do ano passado para cá, o consumo de carne caiu com a barbaridade, o problema de desemprego, renda, isso afeta a carne, ela é sensível a isso, caribola, proteína animal, então, os figuríficos, eles têm que fechar essa conta, no momento que eu começo a colocar atributos, que eu começo a colocar exigências para isso, olha, você tem que ter animal rastreado, você tem que ter um sistema com essas condições, assim, assim, você vai selecionando, você vai diminuindo o seu nicho de fornecedores, é uma equação difícil de fechar, porque a pecuária de corte ela é diferente, por exemplo, de eu pegar o setor de aves e suínos, que é uma coisa padronizada, um pacote tecnológico, um fluxo, e aquilo ali está tudo prontinho, a pecuária é muito heterogênea, você tem diversidade de raças, de sistemas de produção, de regiões, é difícil equacionar isso tudo, sabe, mas isso é uma tendência, agora, como que isso vai ser trabalhado internamente, a incorporação dessas exigências que vêm de fora, isso aí é uma boa pergunta para os gestores dos frigoríficos, isso aí daria um bom debate para o teu programa, chamar o pessoal da indústria e dizer, olha, como é que vocês estão pensando em equacionar essa situação frente ao que se apresenta, precisa haver uma união maior, um diálogo maior entre indústria, entre produtores, o produtor precisa ser orientado também naquilo que ele tem que entregar para a indústria e ser remunerado por aquilo, tem que existir uma simetria de informação, uma transparência naquilo, olha, qual é o tipo de animal que eu quero, qual é a carcaça de animal que eu quero, e a partir daí eu vou te remunerar a mais ou vou te penalizar conforme aquilo que tu entregares, mas tem que existir esse estímulo para o cara poder investir dentro do sistema de produção, o Brasil tem uma cota Hilton que é uma das principais cotas de exportação 10 mil toneladas por ano que o Brasil tem de cota Hilton, é aquela cota livre de imposto que vai para as principais redes oreca do mundo, o Brasil não atinge essa cota de 10 mil toneladas, raramente consegue atingir essa cota de 10 mil toneladas, 10 mil toneladas não é nada perto do que o Brasil produz e exporta de carne e bovina, mas por quê? Ah, bom, muitas exigências tem que estar na lista 3, o animal tem que estar rastreado, você começa a colocar várias exigências e o cara olha assim, poxa, será que vale a pena eu atender, eu fazer esse investimento, o que eu vou ganhar compensa todo esse trabalho que eu vou ter que fazer? Então, assim, são elementos que precisam ser discutidos, que precisam ser debatidos, conversados, dialogados entre todos os agentes, todos os setores da cadeira carne, o que falta para nós no Brasil é justamente isso, é uma mesa de diálogo, uma roundtable, um organismo que possa gerenciar os nortes do setor, exemplo, como existe no Uruguai, que tem o Instituto Nacional de Carnes no Uruguai, lá na Austrália tem o MLA, então, assim, são organismos que têm um envolvimento direto dos agentes, produtores, indústria frigorífica, varejo, e ali eles estão discutindo o futuro, o funcionamento do setor, então, isso falta muito no Brasil, problemas de coordenação, pelo tamanho que nós temos, a coisa é muito dispersa, sabe, e aí cada um fica pensando somente no seu negócio e... Isso aí. Doutor, essa conversa aqui está ótima, acho que a gente tinha como papo aqui para mais umas duas horas de entrevista, mas, infelizmente, já está chegando ao fim. queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, toda essa informação aí, as tendências da pecuária, foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente para os nossos ouvintes também, então, fica o agradecimento e já o convite para uma próxima rodada aí de bate-papo. Ah, vai ser um prazer enorme poder estar debatendo um assunto aí que eu gosto tanto e de uma forma tranquila, descompromissada, bate-papo mesmo, acho que isso, esse é o mais bacana de tudo. E quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, pode acessar o nosso site, é o www.sicarme.com.br, pode entrar no nosso Instagram também, então, todos os nossos trabalhos ali, as nossas publicações, os nossos boletins semanais, vídeos, a gente publica tudo ali, que é o Sicarme, underline, Embrapa, então, pode acompanhar o nosso trabalho no Instagram também, no nosso site, todos os nossos documentos estão depositados ali. E qualquer informação adicional que queiram, pode mandar um e-mail para nós, pode nos mandar um direct pelo Instagram também, enfim, vai ser um prazer poder estar tirando as dúvidas aí do pessoal. e o estudo das megatendências está disponível também de graça para quem quiser baixar. Sim, está na página principal do nosso site, é só entrar ali e baixar o PDF do documento. Vale a pena ler. Eu baixei, li inteiro e foi o que subsidiou aqui o nosso bate-papo de hoje. Então, queria agradecer mais uma vez a tua participação aí, foi muito bacana. Legal, o Nícolas, sempre as ordens que precisar, estamos aí. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima. Tchau.